O que você acha de escolhermos juntas as sobremesas do grande banquete de Natal? Sim, claro, vó. Ah, Stredi, está tudo bem? Sinto que está distante. Há algo que queira compartilhar? Bem, na verdade, eu estou me sentindo um pouco triste ultimamente. Com o Natal se aproximando e todas as celebrações acontecendo, não posso deixar de sentir falta dos meus pais para compartilhar esses momentos especiais. Às vezes é difícil não sentir saudade. Oh, querida Stredi, eu sinto muito por não ter percebido como você estava se sentindo. Saiba que eu estou aqui para você. Obrigada, vó. Isso significa muito para mim. Falando em momentos especiais, eu tenho algo para você, Stredi. Uau! É tão linda! Essa boneca foi um presente especial. Ela pertenceu à sua mãe quando era jovem e agora eu gostaria que você a tivesse. Vó, obrigada. É um presente realmente precioso. Estou feliz que tenha gostado, minha querida Neta. Agora, que tal tentar o cigala? Vó, obrigada. Música Opa! Todo mundo diz isso. Quem é você? É, todo mundo diz isso também. É um costume seu? Ele é na casa das pessoas sem realizar? Mas é claro! Quer dizer, não! Não é um costume. Na verdade, eu fui enviado pra cá. Eu sou o Mensageiro de Natal! E tenho uma importantíssima missão, princesa. Uma missão? Uma missão, princesa. Uma importantíssima missão. Que era um segredo. Mas que vai fazer da sua noite repleta de surpresas. A magia do Natal está em todo lugar. E é meu dever guiá-la por essa jornada encantada. Com a promessa de uma noite de Natal cheia de mistérios e enfrentamento. A princesa Aspre de Mensageiro partem juntos. Prontos para despertar os segredos do Natal. Uma aventura como nunca antes vivenciada. Estava prestes a começar. E nada poderia preparar-os para as maravilhas e alegrias que contariam em seu caminho. Com cada passo, a magia do Natal nos envolve. Unindo-os em uma jornada que transcende o tempo e as fronteiras do reino entretado. E assim, sob a luz das estrelas e o brilho da esperança, a princesa e o mensageiro se entregam a uma noite mágica. Onde o espírito natalino nos guiará para sempre em suas memórias mais preciosas. o錄ahiffonderá. ... ... O tipo de frase. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Esse reino me vale é de tirar o fôlego. É como se cada passo da água fosse uma dança de maravinhas. É, e eu não sei. Há algo extraordinário no ar hoje. Você consegue sentir? Sinto encantamento deste lugar. Mas há algo a mais no ar, não é? Pois é, princesas. Clima e tempo. Previsão para as próximas horas. Neve. Olha só, princesa. Você acertou na previsão. Eu também. No reino nevado, tudo tem a sua própria dança. Onde a magia e os desejos encontram o seu próprio caminho. E hoje, parece que o universo está ajustando a sua grande engrenagem. Afinando tudo com emoção. Onde a magia e os desejos encontram o seu próprio caminho. Onde a magia e os desejos encontram o seu próprio caminho. Onde a magia e os desejos encontram o seu próprio caminho. Onde a magia e os desejos encontram o seu próprio caminho. Mulher rentável. Num savior ou a magia e os desejos encontrar as no對啊. Influença honey, você tem que ser moral cadire. A magia e os desejos wishigwando para as祝os marcutas fossem ao seu própriooton. Amém. 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 Querida Astrid, saiba que estamos sempre ao seu lado. Ao enviar um mensageiro para iluminar seu caminho, queríamos que soubesse que nunca está sozinho. Sua luz interior brilha intensamente e, através dela, você ilumina os caminhos daqueles que a rodeiam. Sua compreensão do verdadeiro significado do normal enche nossos corações de alegria e orgulho. Continue a espalhar essa luz, minha querida. Seus esforços não passam desperseguidos. Estamos sempre com você a cada passo do caminho, mesmo distantes. Música 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 Precisa se preocupar As memórias dos movimentos bons Reparecem nessa canção Ao seu redor, amém do olhar Sua família está aqui Carregue no olhar a vontade A união por onde passar E no peito a coragem pra sonhar Natal é uma época especial Que nos lembra a importância de estar com pessoas queridas Sejam elas amigos, família Ou qualquer um que tenha um lugar especial em nossos corações É o momento de compartilhar amor, bondade e união Criando memórias preciosas Ao lado daqueles que realmente importam para nós Dois aventuras que fizemos Dessa poderão ser especial Como é o teu poder de subir O que realmente é o da paz O melhor está tudo bem O melhor está tudo bem O melhor está tudo bem Vamos todos lindos juntos A América tá sempre Diversão é sempre ali Com tantos altos amigos É muito fácil ser feliz Vou aproveitar contigo Um contato inteiro Posso jogar com ele nesse ano Pra merecer a tua sal Quando mais vem o bom da linha Paz a dor da alegria Sertando o Natal Um feliz ano pra todos O melhor é saber que Vamos todos lindos juntos A América tá sempre Diversão é sempre ali O contato vai se lembrar Yeah, yeah, yeah Vamos todos juntos Tentar Vamos nos lembrar Percebem A América vai se lembrar Yeah, yeah, yeah Pra sempre lembrar O mundo Como é o Natal Eu sou um bem Feliz ano pra todos O melhor está tudo Diversão é sempre A América tá sempre A América tá sempre Diversão é sempre ali A América tá sempre Diversão é sempre ali Feliz Natal pra todos Show-o, é O melhor está tudo Show-o, é Show-o, é Vamos todos lindos juntos A América tá sempre A América tá sempre Show-o, é A América tá sempre O melhor está tudo Show-o, é O melhor está tudo Show-o, é Vamos todos lindos juntos A América tá sempre A América tá sempre Diversão é sempre ali Show-o, é 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 Aplausos Continuem se divertindo aqui no Snowland e compartilhem os seus melhores momentos conosco Marcando o arroba Snowland Gramado em suas redes sociais Utilize também a hashtag Neve de Verdade Pedimos por gentileza e ao sair da área de patinação saia muito calma Snowland, neve de verdade O que ela desenvolveu? Aplausos Aplausos El Moderado Obedia Obrigado.